Começou! Yeee! Começou! Começou, doido! Começou! Começou! Está começando agora o primeiro vlog do Farra! Ah, moleque! Chegamos! É o primeiro vídeo até que enfim! Quanto tempo eu esperei por esse momento? Se você me conhece, eu sou o Thiago Farra Já sabe que eu sou aquele gordo maluco que faz as músicas diferentes lá, né? Que mistura, pega o Gazerroso e faz o sertanejo Pega o Metallica e faz o forró Pega o eletrônico e faz um qualquer coisa Você já sabe que eu sou um gordo doido Se você é inscrito no meu canal, se você ainda não é Muito prazer, eu sou o Thiago Farra Seja bem-vindo ao meu canal, assiste os vídeos lá, hein? Tem um monte de vídeo massa aí pra você assistir É sério, tô falando sério É sério, corre lá, vê aí no canal Aí embaixo tem um monte de vídeo Muito louco, cara, as músicas top, assiste lá Então vamos lá, o primeiro vídeo pra vocês É o top de três tentativas ridículas de aparecer Eu sou uma foca aqui, ó E aí, pessoas maravilhosas do outro lado da tela Como é que vocês são? Vocês tá bom? Isso é uma coisa que eu queria há muito tempo fazer Um vlog, uma ideia que tava na minha cabeça Eu tava esperando amadurecer, pensando Rapaz, o que que eu vou fazer, né? Eu vou falar sobre o quê? Só pra ligar a câmera e falar que é youtuber? Não Se bem que eu já era youtuber antes É, rapaz Você que é inscrito no meu canal sabe disso Que eu sempre fiz vídeos de músicas pra vocês Mas eu já disse isso, né? Eu já falei isso Que foda Fala sozinho com a câmera Que negócio parece um bagulho de louco, cara Ficar falando com a câmera sozinho Não tem ninguém aqui Faz o quê? Dancinha? Rapaz, não sou bom de fazer dancinha, não Não, não, não Acho melhor não, cara Um negócio meio, não sei dançar, não E parece que já tem um maluco aí Que faz dancinha no começo do vídeo O cara que começou esse dia aí fazendo vídeo Já faz dancinha já Dancinha não vai servir, não, produção Não vai dar certo, não Você pode tá achando meio estranho Que eu tô acostumado a ver Eu só cantando, fazendo música Mas agora esse canal vai ter vlog E vai ter muita coisa nesse canal Que tava meio parado, né? Você que acompanha meu canal Sabe que tava meio Mais ou menos, mais ou menos Tava meio devagar Eu já fazia vídeos antigamente Na época do VHS Você que provavelmente tá assistindo o vídeo Nem lembra o que que é isso Eram as fitas desse tamanho Tamanho de um tijolo Assim, ó Você botava dentro de uma câmera O tamanho de um carro E aí você ficava filmando E tinha que depois tirar a fita E pôr no vídeo cassete Que eu não sei se vocês sabem o que é também Uma parada velha Eu sou meio tiozão, tá ligado? Não é coisa da idade de vocês Da época de vocês Que são da época digital Que já nasceram com o celular na mão Fazendo assim e assim Aí resolvi gravar o vídeo Falei assim Rapaz, vou dar uma pesquisada nos youtubers, né? Como é que faz, será que os caras gravam? Como é que sai com os caras? O que que os caras faz? Eles ligam a câmera e saem falando? Pra saber como é que a galera tá fazendo Ficar por dentro das coisas Aí me deparei, rapaz Com umas coisas Meu Deus do céu Meu Deus do céu Pelo amor de Deus Bicho, é muita coisa É muita coisa ridícula Que os caras fazem Pra ganhar like Inscrito Meu Deus do céu O que que tá acontecendo Com essa geração Com esse mundo Meu Deus do céu Pelo amor de Deus Maluco Os caras estão fazendo de tudo Pra ganhar um like Um inscrito Like, like Like é a moeda do mundo Agora Você vai comprar os negócios agora Daqui a pouco não vai ser mais dinheiro Vai ser assim, ó Ei, quanto é que tá esse celular aí, cara? Rapaz, esse daqui tá pra fazer pra você Por uns 800 likes, mais ou menos Você tá louco, rapaz 800 likes é quase uma inscrição Mano, os malucos Tá fazendo pegadinha De assaltar banco Vestido de Daquela porra Daquela série lá De vermelho Que tem uns olhos assim Umas máscaras loucas Como é que chama? Aquela La Casa de Papel Olha as loucuras, velho Vê se o cara não quer morrer Tem uns doido Que encha a banheira De Nutella De chocolate E imitam uma foca Limita uma foca Bota o pito cabelo de neon Põe uns led na porra do cabelo Sei lá o que o cara faz Mano, aí você sabe o que acontece? Os cara tá inflacionando o like É difícil você ganhar like agora É quase impossível Que você tem que ficar mendigando Os cara tá tudo louco por like, velho Like inscrição e like, like, like Vai virar um apocalipse zumbi do like Like, 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 like E falando nisso Já deixa o seu like aqui Aquela coisinha de youtuber Já vai deixando o seu like aí Pra favorecer Pra fortalecer a família Tá ligado? Ei, mas é sério Ei, deixa o seu like aí, velho Tem nego se jogando de prédio Botando fogo no próprio corpo Pulando na piscina Pra ganhar um like Os caras não tão preocupados Com o conteúdo do vídeo Os caras querem o like A qualquer custo Ô tio, podia tá matando Podia tá roubando aí Mas tô só pedindo um like Tá ligado? Pra completar minha passagem E é importante você ter O conteúdo do vídeo Tá ligado? Eu, por exemplo, tô gravando um vídeo Sobre vídeos que são gravados Sem conteúdo E isso já é o conteúdo Do meu vídeo que eu tô fazendo Deixa o seu like aí No final do vídeo Se você não gostar Você toma o like de volta Beleza? Desdá o like Vai lá, guarda no seu cofrezinho Nessa caixinha de like Que eu sei que o like Ultimamente tá pela hora da morte Né, bicho? Daqui a pouco você vai ver Na Ibovespa No jornal A alta do like Hoje o like subiu 30% Tá foda conseguir o like, cara Imagina Perdeu, pô Perdeu, deixa o like aí, mano Aí, aí, tá certo, mano Ê, aí, aí Vacila não Se inscreve também aí, maluco Eu sou a favor do governo Criar um Bolsa Like Tá tão foda conseguir um like Que o Thiago York Não troca like mais Ele vende Financia E é fora pra quem tá começando, cara Tá ligado? Você tem que ser viral Tem que fazer o bagulho top Tem que botar uma luz aqui Você tem que botar Preparar o texto Fazer tudo Eu achava que era fácil, mano Você ligava a câmera Começava a falar uns cocô aí Pronto, tá tudo certo Mas não O conteúdo tem que ser bom Você tem que fazer um negócio Que a galera gosta de assistir Que a galera dá risada Tem que usar um cabelo ridículo Igual o meu Tem que ser gordo O bagulho tem que ser viral Acho que da próxima vez Vou pegar uma gripe Pra gravar o vídeo pra vocês Vê se espalha Pra todo mundo Vê se o bagulho pega Então é isso, meu farreiro Deixa um comentário aí embaixo Que eu quero saber O que vocês querem Que eu fale aqui Nessa câmera sozinha Dando uma de louco Ô, Tiago Mas você vai parar Com as versões das músicas Não, não vou parar Vai ter as versões Vai ter música autoral Vai ter vídeo Vai ter vlog Vai ter muita coisa Se você não ficou convencido ainda De me dar um like A inscrição E compartilhar Eu vou tentar De uma outra maneira Deixa o seu like Que rapaz Compartilha e colabora Manda nos grupos do zap Da família e da escola Compartilha se tiver no Facebook Comenta e curte se tiver no YouTube Ativa o sininho da notificação E as minhas redes sociais Estão na descrição Sou um youtuber Anônimo Sou um youtuber Anônimo Muito obrigado Farreiro Se vocês assistiram até o final Deixe o like Me assistam no próximo vídeo Não deixe de comentar Se inscrever Compartilhar Tamo junto Eu tô indo Mas eu volto É nóis Fui